Cátolin, correria também em Porecatu, MST e polícia em confronto, teve gente ferida? Teve, teve gente ferida, gente detida, o confronto aconteceu nessa terça-feira, ali na cidade de Porecatu, fica a cerca de 95 quilômetros aqui de Londrina, entre policiais militares integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Tudo começou quando os policiais chegaram ao acampamento onde estavam 400 famílias, famílias, desculpa, para cumprir uma ordem de reintegração de posse. Olha só, a gente vê imagens desse confronto, porque de acordo com a polícia, cerca de 200 pessoas enfrentaram as equipes jogando pedras, os policiais revidaram, atirando balas de borracha. No fim das contas, dois policiais e três integrantes do MST ficaram feridos, além disso, 21 pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia de Porecatu, a área onde essas famílias do MST estão acampadas pertence à usina central do Paraná. De acordo com o MST, uma outra versão desse caso, os policiais é que teriam destruído parte da plantação contra atores e não teriam dado chance para as negociações. A assessoria de imprensa da usina central, a área onde essas famílias estão acampadas, diz que a empresa aguarda a reintegração da área há quatro anos, só que até o momento, ninguém confirmou se a reintegração realmente foi cumprida, depois dessa bagunça toda. A gente costuma dizer que uma operação como essa é de sucesso, não se a área foi reintegrada, mas se a área foi reintegrada, sem tumulto, sem ninguém ferido e tudo mais. Agora, eu não consigo imaginar um policial dirigindo um trator e destruindo a plantação, mas já que eles estão acusando...